Fala amigos do canal, tudo bem com vocês? Beleza? Mais um vídeo pra vocês aí, né? Um telhado nosso aqui Foi feito em dois dias, né? Essa telha trapezoidal A gente conhece como telha sanduíche também Porque ela tem uma camada de... Deixa eu pegar aqui uma posição melhor aqui, né? Ó, tem chapa, isopor, né? E chapa lá embaixo de novo Depois eu vou mostrar pra vocês lá As telhas que nós cortamos Pra vocês terem uma ideia melhor, tá bom? Então praticamente Aqui agora falta só o rufo Eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês do rufo, né? Vai na totalidade ali da canaleta Por isso não foi rebocado Aqui já é uma situação diferente, né? Nós temos esse rebobo aqui Depois nós iremos pintar e tal Deixa eu abrir aqui, ó A imagem aqui, ó Pra vocês terem uma ideia melhor O que tá acontecendo A calha, né? A calha coxo, que nós chamamos aqui Recebe essas duas águas aqui, né? Nós fizemos o recorte Em volta aqui do banheiro E tal, certinho Aí deu meia telha ali, né? Olha lá Meia telha Eu prefiro parafusar Aqui foi um furo Esse tampa com PU, né? Saiu fora da viga lá embaixo, né? Aqui Nós parafusamos lá, ó Intercalado, né? Pra dar uma resistência melhor, né? Meia telha aqui, ó Cortada Tudo em ângulo Porque o terreno A obra é Tem umas paredes que Cuda do terreno mesmo Fora de esquadro, né? Você percebe aí, ó Foi cortado com disco de um milímetro Corta um lado Depois vira, corta o outro Bem... Trabalho de formiguinha, né? Aqui também fora de esquadro Você percebe aí o corte da... Da... Da lixadeira Né? Intercalado também É um sim Um não Eu vou abrir aqui pra vocês a imagem Pra vocês terem ideia Olha, gente Fez Mais de 30 graus, né? Ontem, hoje E a telha tem um conforto, assim Muito bom Porque você não sente aquele... Aquele calor insuportável, sabe? É o isopor, realmente Ele é muito bom Nesse caso de você ter Tanto o ruído, né? Da... Barulho de chuva Em dias de bastante calor Você não... Eu vejo Bem... Eu vou mostrar pra vocês Nos cortes que nós fizemos, né? Eu... Eu... Eu mostrei os pedaços De telha ali embaixo E vou mostrar pra vocês Aqui, essa mangueira Eu fiz o teste aqui de... Respeitamos ali os 8% Do caimento, né? Que o fabricante pede E também Eu... Peguei uma mangueira Pra... Se passou ou tal Se deu pra galha Nós estamos aqui na galha Esse randuíte aqui é pra cabo de antena Mas ser emburtido depois, né? Pô, amanhã eu faço... Outro dia ou amanhã ou depois, né? Eu faço um vídeo pra vocês Vou fazer um vídeo Como é feito o corte aqui, tá vendo? Esse... 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 Esse trapézio aí, né? Ele cortado Quando for, né? Aí eu fico devido pra vocês Esse vídeo amanhã Mas já deixa o seu joinha Aí você que vai inscrito no canal Já se inscreve, tá bom? Chegamos à marca De 20 mil inscritos ontem Né? É... Dia 25 De... 25 de agosto De 2021 Chegamos à marca De 20 mil inscritos Um trabalho de formiguinha Sem pressa Sem buscar fama Nada disso Só apenas postar vídeos Que venham te ajudar De certa forma, né? Então é isso aí, ó Mais informações sobre essa telha Você pode me chamar Através do WhatsApp Que eu vou deixar na descrição do vídeo E iremos nos falando, beleza, gente? Valeu, um abraço a todos vocês Não, não Eu vou... Ainda vou mostrar aqui A telha ainda Eu prometi Vou lá embaixo Mostrar pra vocês a telha Como eu cortei, beleza? Só um minutinho Já que eu já vou mostrar aí Olha Alinhadinho Certinho Essa parede que eu tô mostrando aí, ó Fora de esquadro, né? Ela começa lá com 3 metros e 57 Acaba ali com 3 metros e 40 Posso dar caixa d'água, certo? Então é isso aí, olha Os retalhos, né? Então Tem que ter muito cuidado Quando for cortar Você vai usar um disquinho de 1 milímetro, né? E... Isso é normal Porque o isopor Ele... Quando você corta a telha Aí você tem a caloria, né? Do corte, né? Onde ele vai derreter um pouquinho, né? Mas não é nada de... No máximo aí 1 centímetro 1,5 centímetro, né? Por conta do calor Percebe aí? Mas é uma telha sensacional, tá gente? É uma telha fantástica Eu recomendo pra vocês aí, tá bom? Mais informação Vocês me chamam no... No WhatsApp Aqui é retalho, né? É a perda Não tem jeito Aqui nós cortamos muito lá em ângulo Aí sofreu isso aqui Ali nós já temos a hidráulica, né? A parte hidráulica Lembrando que foi um reaproveitamento Do madeiramento da edificação Que foi demolida no início da obra, né? Então nós fizemos uma mistura aqui De aço com madeira, certo? Mas tudo alinhadinho, ó Entreguei os pinos aqui Entregamos os pinos Pra fazer esse mix aí De madeira e aço, né? E é isso aí Caimento bacana aqui, né? Nós vamos passar aqui o PU Vai ter já fazendo o teste ali Do caimento E cai pra cá Vai ter o forro aí Chegando o forro Em breve Pra dar um aspecto mais de... Um acabamento melhor, né? Tá bom? Então você aí Se você gostou do vídeo Já deixa seu joinha aí, tá bom? Já se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda E vamos em frente Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus Até o próximo